Vou passar em Arcânia, depois vou para o Festival dos Trovadores, quero ver meus amigos, eles vão estar lá em Carlos. Festival dos Trovadores? Todo ano, trovadores de todo o país se reúnem para tocar e cantar canções folclóricas, batalhas de músicas. Na escola eu tinha um professor de música, o Sr. B.D. Eu lembro que ele falou sobre o Festival dos Trovadores uma vez, e ele sempre falava de você, sabia todas as suas músicas de cor. O B.D. cantava muito bem.